Fala galera, estamos aqui no mercado, não prendo posto aqui ó, opa, ali é um, não sei se dá pra ver lá, onde tem uma sacola pendurada ali atrás da árvore lá, tem uma sacola pendurada ali ó, ali é um fio cara, telefone, que acabou baixando, já os motoqueiros passaram ali quase se enroscando ali no fio já, deixa eu ver se dá pra pegar bem, olha lá, ali é um fio de telefone ó, baixou e os motoqueiros passavam ali, dois motoqueiros eu gritei, por causa do fio, ó, vamos ver, daqui a pouco vem outro motoqueiro aí, agora que não toma ali ó, tá vindo um caminhãozão grande ó, vamos ver se vai encostar no fio, é só um fio de telefone, mas já arranca, eles não sabem, eles não sabem o que tá acontecendo, só quem sabe é os carros, aí o pessoal não vê ó, eles buzina, daqui a pouco vai vir um motoqueiro certo, ó o fio de telefone lá, bem atrás da árvore, ó, fiozinho de telefone, opa, a imagem tá minha ruim, meu telefone não é dos melhores, mas dá pro gasto, dá pra fazer uma boa filmagem pra vocês aí, galera segue nós aqui no canal do youtube, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal aí, dá uma força pro canal, sempre mostrando aí uns conteúdos diferentes, é, 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 é uma aqui no mercado aqui, passei no posto abastecer, e eu acho que o caminhão tá ali porque ele quer passar, e aí como o fio tá ali, não tem como ele passar, olha lá, olha o carro, ó, vamos ver, o carro passou de boa, não chega nem encostar, não, ele viu, ó, ele viu o fio, não deu aquela parada ainda, ó, cê tá doido, o maior que não vê nem o motoqueiro, louco, ó, vai vir o outro, vai dar uma freada em si, vai dar uma parada, não, esse já viu, ó, aí, vai ter uns que não vê, ó, passou de boa, o meu motoqueiro por enquanto, ó, o caminhão entrou ali, e saiu lá na frente, só pra não passar aqui, e não passar por ali, hehehehe, cê tá doido, ah, tô com uma dor de cabeça, meu Deus do céu, pensa, ó, bicicleteiro, pá, de boa, é fio de telefone, então não dá nada, só que o problema é que pode machucar o motoqueiro, né, o motoqueiro passa ali meio desavisado, pode machucar o motoqueiro, até os caras virem e erguem isso aí, que eu duvido muito que eles vão vir hoje ainda, não sei, tá vindo um carrinho lá, ali tem outro, olha, ó, nem percebeu, ou ele já sabe, passou meio, passou meio com tudo, nem deu bola, olha, esses fios de telefone ou de internet é um perigo, galera, porque se pega num motoqueiro, derruba, olha lá, o carro passou, olha lá a sacola, ali tá a sacola, olha lá, ui, ui, nossa senhora, se enrosca na caminhonetinha, tinha levado agora, aí vai só alguém ficar sem internet, né, o pessoal vai ficar sem internet, fora isso, tá de boa, não acontece nada de grave, ei, galera, é foda, o outro tava ali parado ali, eu avisei dois motoqueiros que o dinheiro não vira, olha lá, veio dois caras rapidão, não tá vendo, não, esse já sabe, vamos ver o outro, o outro, deu uma seguradinha, ó, segurou, segurou, eles não vêem, cara, que tem uma sacola ali, balançando, você tá doido, galera, se inscrevam no canal, ativem as notificações, sempre mostrando aí pra vocês aí, meu dia a dia aí, tudo que acontece, galera, então vim abastecer meu carro aí, botei vintão aí no goleta, né, botei vinte reais aí no goleta, dá pra rodar bastante com vinte reais, olha, dá pra rodar bastante com vinte reais, tô até com o carro ligado, por quê? Porque parece, que ele tá ligando, ele, ele, quando ele tá frio, não tá ligando, eu acho que é algum problema na bobina, vou ter que levar pra ver isso aí, achei algum problema na bobina, porque, eu, de manhã fui bater na chave, não funcionou, agora fui bater na chave, também não funcionou, tive que dar um tranco, tive que empurrar ele, eu acho que é problema na chave, na, na bobina, então, ó lá a escada, aí, a escada, aí, a escada, a escada, a escada, passou direto, achei que ia pegar a escada do cara, aí, eu não vou desligar o carro, né, tá até ligado aí, tá ligado, galera, o meu rádio também, o meu DVD que eu coloquei, só que já deu problema, agora a telinha, quando eu puxo ela pra fora, ela faz barulho, ó, não sei o que aconteceu, ó, não sei o que aconteceu, vou ter que trocar, né, tem que colocar outro, eu gostei do somzinho, é massa, ó, o carro, o carro, opa, segurou, segurou em seco, pode passar, pode passar, não, o cara deu a ré pra trás, não quer passar, passar não dá nada não, cara, é só um fio de telefone, mas tem pessoas que não passam, tô meio assim, é sabiado, olha, só assim, chovei com tudo, segue, galerinha, segue nós aqui no canal do YouTube, lá tem um caminhão que quer passar, mas não consegue, se ele for fazer a volta, ele vai gastar muito tempo em diesel, então ele não vai fazer a volta, ele vai ficar ali, eu acho que esperando até a hora que ele conseguir passar, tá lascado, coitado, segue nós, se inscreva no canal, ativa as notificações, para vocês não perder os vídeos, o caminhão quer passar, mas não dá, ele não pode fazer a volta, que é muito longe, olha o Motokiro, o Motokiro já sabe, o Motokiro passou, ficou ciente, e aí, se o caminhão for fazer a volta, ele vai gastar muito tempo, então, não sei, eu acho que ele vai ficar aí, ou vai dar um jeito de passar, vai pedir ajuda para alguém, para guiar o fio, para ele passar, meu Deus do céu, coitado, está lascado esse daí, é isso aí, galerinha, então, foi um fio de telefone aí, que caiu, de internet, tá ali ó, penduradão, tá ali penduradão, olha, ali já é o fio, deixa eu ver se dá para ver melhor, não dá, só até ali, olha, dá para ver, se vocês olhar bem, vocês vão ver, ó, parou mais um carro lá, balançou lá, ó, tá vendo lá, ali é o fio, então, o caminhão não consegue passar, porque atravessou no meio da rua, tipo, é daquele poste, onde está a iluminação ali, onde está aquela iluminação, até lá naquele poste lá, e aí, o que acontece, não tem como passar, porque atravessou, atravessou a linha, assim, galera, se inscreva no canal, valeu!